Tem uma pessoa que você conheceu faz pouco tempo, faz pouco tempo que você conheceu, ela me revela a Deus E você precisa saber dessas duas coisas que ele não te contou Ele não te contou porque ele tem medo de qual vai ser a tua reação E ele pensa que se te contar você pode até parar de falar com ele Escuta, a Bíblia diz, credes em Deus e nos teus profetas e sereis bem sucedido E não é bem sucedido financeiramente apenas não, é bem sucedido em todas as decisões E a Bíblia diz também que não fica nada em oculto ou que seja escondido do nosso Deus E é por isso que o Senhor me trouxe aqui Hoje é 3 de setembro, o mês está começando e Deus tem que falar, tem que pontuar com você algumas coisas Então você já vai colocar o teu nome aqui para receber uma oração forte Uma oração de Deus para a tua vida Porque eu vim ser profeta na tua vida, eu vim ser profeta na tua história Você já vai seguir o profeta aqui no Maisinho, me segue muito nesse perfil para receber vídeos e uma palavra e uma direção de Deus todos os dias Porque você conheceu alguém Tem alguém que você está conhecendo E o Senhor me revela que é de agora, não faz muito tempo não É coisa recente Só que você precisa saber de duas coisas Duas coisas muito importantes a respeito dessa pessoa antes de você se decidir Sabe por quê? Porque se você não souber disso Você pode tomar uma decisão precipitada Uma decisão errada Que pode ali na frente Machucar muito o teu coração Primeira coisa Eu vejo uma pessoa Que ainda é insegura Ele é uma pessoa muito insegura Não sei porquê, mas há uma insegurança sentimental muito grande nele, me mostra o Senhor Eu vi uma divisão E essa divisão era no coração e o Senhor dizia Ele não está pronto Olha, estou todo arrepiado Que nível de revelação E é por causa disso Que algumas vezes Ele muda de assunto Quando você toca em algum assunto específico Ele meio que sai pela culatra Porque há nele imaturidade A segunda coisa É que o Senhor me mostrava Que ele é uma pessoa que não tem decisão futura E eu vou te exemplificar Tem pessoas que já sabem o que querem Sabem de onde saíram E sabem para onde vão chegar Só que ele não é assim Ele não vê família Não vê filhos Não vê casamento A indecisão inicial é tão grande Que tira dele toda a rota Então é uma pessoa que quer viver momentos Mais momentos do que história Então que fique claro Que Deus falou contigo Nesse dia 3 de setembro Amém? Toma posse em nome de Jesus